Agora, Vitor, se não houver essa troca aí, a oposição tem condições de colocar um candidato da oposição e conseguir ganhar? Andro, construindo com mais campos políticos, né? Muito boa noite pra você, pra Ju e a todos. A esquerda, na verdade, teria condição exatamente de se conseguir contemplar suas alianças ali junto aos partidos, principalmente ao centro. E essa é a grande questão, esse é o X da questão. A grande equação, ela é feita exatamente envolvendo esse projeto de amnistia dos envolvidos no 8 de janeiro. A equação é a seguinte, o quanto isso traria de capital político pro possível candidato ali à presidência da Câmara, né? Quem vai suceder, Arthur Lira. E o quanto isso seria negativo do ponto de vista de diálogo com a base do governo e com o Palácio do Planalto. Então, essa equação, ela é posta à prova, evidentemente há discussões a respeito da possibilidade desse projeto, ele tem andamento, mas essa é, de longe, uma das últimas prioridades dos deputados nesse momento. Claro que isso agradaria ali uma base que é mais afeita à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Essa base mais efusiva, mais entusiasta do ex-presidente, mas há outras questões em pauta, como o andamento, por exemplo, da agenda econômica, mas principalmente em relação ao manejo de emendas por parte dos deputados. O que os deputados têm condicionado é o seguinte, a gente vai apoiar o candidato à presidência da Câmara, que conseguir construir junto ao governo federal, o Palácio do Planalto, junto ao Supremo Tribunal Federal, alguma alternativa à proibição, né? Proposta ali, determinada pelo Supremo Tribunal Federal em relação às emendas PIX. O que os deputados mais querem é retomar a autonomia na distribuição dessas emendas, querem voltar a ter a responsabilidade ali, né? Que a gente viu a partir, inclusive, da criação daquele dispositivo, né? Ou melhor, nem a criação, na verdade, mas a mudança daquele dispositivo da CRP9, né? Que deu origem ao orçamento secreto e deu, portanto, autonomia para os parlamentares distribuírem os recursos dessas emendas de relator para as suas bases eleitorais. Com isso proibido pelo Supremo Tribunal Federal, essa virou a maior moeda de troca, a principal moeda de troca, para que deputados apoiem algum candidato à sucessão de Arthur Lira. Porém, há essas costuras no campo da direita. Um dos pontos apontados por Valdemar da Costa Neto, de fato, envolve essa anistia. Agora, parece muito mais uma prioridade por parte de uma minoria, apesar do PL ter 92 deputados, é uma prioridade para uma minoria de deputados em relação a uma série de outras agendas que estão na frente, exatamente na ordem de prioridades entre essas demandas para o próximo presidente da Câmara, Leandro.